Estou aqui observando quem será a próxima vítima que eu irei caçar sem... Peraí, tem um filhote de herreira ali na frente? Ah, vai ser esse que eu vou trollar. Quem diria, né? Trollar o herreira? Deixa eu ver. É o herreira filhote mesmo, olha aqui. Vou ameaçar ele. Cadê o pai? Cadê o seu pai pequeno? Tá aqui, ele tava por aqui. Ó, tem outro filhote aqui, ó. Caraca, cheio dos filhotes, véi. Eu acho que o herreira acabou de me ameaçar. Vou ameaçar mais uma vez. Ih, olha o espino olhando ali, ó. Vou ameaçar o espino. Ameaçar todo mundo. Ó, ó, ó. Vou chegar e dar um chute, ó. Ó, ó. Só pra zoar. Vou correr pra cá agora. Ó, ó, ó o drible. Ó, toma. Só pra ficar esperto. Ih, ficou brabinho o cerato, ó. Tá com cara de bravo, tá nervoso, tá? Cobre a bia e o cerato. Vamos correr aqui. Ó, 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 ó. Toma. Só pra zoar, galera. Só pra zoar porque aqui é galimismo trollador. No meio da grande manada. Virar aqui em volta do camara. E aí, camarão. De boa? Ó, o camara deu um grito já. Amizade pro camara. Ok, herbívoro a gente vai respeitar por enquanto. E olha aqui. Ah, não. Toma. Atacou o meu amigo. Ficou brabinho. Ui. Vambora. Vamos pra esse lado aqui agora. Por enquanto a manada ainda tá localizada naquele local. Eu tô escutando agora um giga. Não podemos ficar de bobeira. Tá, tem o Maia chegando aqui do lado. Opa. Ó o Maia. Vou ameaçar ele. Ameaça aí o Maia. O que ele tá olhando pra mim? Amizade? Mano, entendi. O cara veio de lá de longe pra olhar pra mim. Tá bom. Ok. Olá, amigo Shanti. Como é que você está? Qual é, mano? Beleza, cara? Mandar amizade? Mandar amizade também? Ao mesmo tempo? Ó. Somos amigos demais, velho. Vou ficar contigo. Gostei de ti. Gostei de ti. Vamos ficar aqui junto. Mandar amizade. Tá indo pra onde? Tem alguma família? Alguém tá sozinha? Eu também. Tá farejando agora pra procurar comida pra gente. Isso aí. Fareja aí que eu vou ter que seguir. Eu poderia farejar também, mas... Tô meio cansado aqui, ó. Opa, achou? Ah, ali tem comida. Perfeito. Muito obrigado aí, Shanti. Valeu por dar a luz pra mim. Mostrar onde que tem comida. Eu já tava ficando com muita fome ali, ó. Desesperado de fome. Estava quase falecendo agora. É mentira! Ah, eu dei todo lado. Nem esperou comer. Ah, galera. Tô emocionado aqui. Tô emocionado. Porque ali, meu mostrolador é emocionado agora. Sentei do lado também. Tem o Acro e seu filhote se aproximando aqui da gente. Eu deixei a Xantunga lá atrás. Ela tá vindo, na verdade, pra cá. Tô observando eles passando aqui. Ó. Já ficou com medo ali o filhote de Acro. Calma, cara. Calma. Só tô te olhando. O pessoal já tá começando a temer, né? O poder do grande Galimimas. Eu acho que eles ouviram falar da gente. Nós somos muito poderosos. Ó. Shanti tá me seguindo mesmo. Galera. Tô emocionado aqui. É um hino! É maravilhosa! Emocionado que agora eu fiz um novo amigo. Ou amiga, no caso. Tô indo embora. Os caras tão indo embora. Dobraram a rota depois que me viram. Caraca, aquele mesmo trollador tem... Tem aqui, ó. Acho que... Fora da lei, nível... Estrela nível 5, véi. Vamos ver quem pegou essa referência. Eu vou ser honesto. Eu não tenho uma licença. O homem tem uma arma. Escutei o tiranossauro Rex aqui atrás. Será que aquela família de... Acro tão bem? E eu acho que eles responderam o tiranossauro Rex. Ih, rapaz. Coitado. Fui com pena agora, porque eu não sei como é que eles estão. Agora que eu percebi que tem dois xantugossauros lá na manada. Possivelmente... Na verdade, ela parece que não tá indo pra lá mais. Eu ia dizer que possivelmente pode fazer parte da família. Não, mas ela virou pra... Eu não sei agora. Parece que ela quer ir pra cima, mas tá indecisa. Será que ela quer reencontrar a família dela? Será que não é a família dela, na verdade? Será que ela foi abandonada? Expulsada? Humilhada? Não sei. Eu vou ficar seguindo aqui ela agora. Somos best friend forever. Tá, tem um anquilossauro que eu tô vendo. Tem um Maia que veio falar com a gente e foi embora. Tem ali... Caraca, tem um avaceratops aqui derrotado. Coitado do avaceratops. Ué. Ah, tá indo pra lá. Não faz parte da família. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Sabia. Tô contigo. Tamo junto. Caraca, galera. Foi humilhada aqui, abandonada. E ó o Maia lá, indo comer a carcaça do avaceratops. Virou carnívoro. Que isso? Ela tá indo pra onde? Tá indo pra onde, filha? Tá indo comer? Não tinha comida lá atrás? Eu não sei. Sinceramente, eu tô muito curioso mesmo pra saber onde é que ela tá indo. Mas eu não sei se eu vou seguir ela mais. Vamos deixar. Acho que ela quer ficar sozinha, galera. Eu acho que ela quer ficar sozinha. Deve ser meio antissocial. Sei lá. Vou dar mais uma amizade. Ó, nem tá respondendo. Tá, vamos se despedir então. Vou voltar a trollar agora. Até mais, Chante. Tem um track ali, ó. Aí, mandei amizade. Adeus, Chante. E ó o track aqui. Vou ameaçar ele. Nossa, mandou um grunhido. Beleza. Tá bom. E ela já foi embora? Já. Já tá indo embora. Nossa, galera. Eu me sinto meio culpado e triste também. Mas eu acho que ela quer ficar sozinha. Senão ela teria se virado e me chamado, né? É claro. Olha só o que aconteceu ali, ó. Mandar amizade aqui. Ô, eita. O Gigantossauro acabou de eliminar o Espinossauro junto com a gangue dele. Que é uma gangue bem grande, diga-se de passagem. E ele tá ali agora, ó. Eu acho que eles... É uma família muito grande. Eita. O cara aqui do meu lado, velho. Eu não posso ficar, tipo, dando bobeira. Tem que ficar atento. Ih, vai eliminar ali o Austra? Não, não vai eliminar porque tem a carcaça, né? Do espino. A grandona. Vou passar correndo aqui atrás. Vambora entrar no meio da floresta agora. Passar correndo aqui. E aí, com licença. Nossa. Até o tiranossaurorex tá vindo. Fez meio que uma parceria ali com os giganotos, pelo que parece. Vamos sair daqui. Vamos trollar em outro lugar agora. Vambora. Tá cheio de carnívoro. Não é que eu esteja com medo, mas... Tá bom. Mais ou menos. Três dias depois. Eu tô dando umas corridinhas básicas aqui. Até agora eu não encontrei ninguém, velho. Ninguém quer ser trollado por a gente. Que triste. Eu tô correndo aqui na fé ainda procurando outros dinossauros. Eu vou... Tô até pensando, na verdade, em voltar ali pra onde a gente tava junto com os outros. Mas tem muito dinossauro lá, então... Seria bacana até trollar, mas a gente morreria facilmente. Até porque esse galimus que a gente tá agora não é tão habilidoso. Na verdade, a gente não tá com toda a habilidade trolladesca. A gente é mais amigável mesmo. Mais ou menos. E olha só que eu encontrei aqui o Matinho Solitário. Ah, não. Aqui na frente tem três giganotossauros. A gente vai ter que trollar, sério. Vamos ter que trollar. Tudo bem, né? Tem bastante dinossauro aqui? Tem. Mas pelo menos uns 400 que tinha ali no laguinho. Vamos lá. Bora. Utilizando nossas habilidades aqui. Tem outro galimus trollador ali que eu vi. Toma. Cheguei, 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 cheguei. Ih, ficou brabo? Não dá ameaça. Uta! Olha, 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 olha. Calma. Calma, é só uma trolladinha rápida. Ó, ó, ó. Quase pegou, quase. Mas eu vou chegar aqui, ó. Toma. Aí. Passou reto. Caraca, quase que me pegou. Aqui, ó. Toma. Vamos correr pra cá agora. Que isso? Traidor. É o quê? Toma. Toma. Ah, não. Vou eliminar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Aí eu tiro o Sero Rex. Passou correndo aqui. Nossa. Estamos lutando contra vários. Mais um se foi. Ó o Rexinho. Vem, Rex, então. Vem. Ó o galho, ó o galho. Aí, toma. Toma, 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 toma. Ó o Rex. Ó o Rex. Eliminou o cara. É que o Rex eliminou. O cara eliminou sem pensar. Aí vocês acham, por que eu não posso trollar, né? O cara eliminou o outro sem pensar que tava ajudando. Tava lutando contra mim. Ó, mandei ameaça. E aí, Rexão? Vou te derrubar, cara. Aqui, ó. Ih, tá brabo. Ó, mandei ameaça pra ele. Aqui. Poder Jedi, véi. Incrível. Isso até parece magia. O cara tava longe. Nem tinha me atacado, tá? Mas, bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado. Se divertido. A gente tomou um ataque Jedi ali. Não sei o que aconteceu. Não sei mesmo. Até parece magia. Mas, valeu a todos. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E, realmente, eu gostaria de pedir para vocês ativarem o sininho de novo, falando. Mas, é realmente uma coisa importante. E deixar o seu like, claro, caso você tenha gostado. Tá? Valeu. Até mais. E tchau. E qual o próximo Galimimus Trollador? Deixe aí o nome também. Deixe se vocês querem mais vídeos. Ok? Valeu. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí